Olá a todos, bem-vindos ao Flipabooks. Hoje vamos estar aqui a fazer um vlog de leitura de fim de semana. Há muito que não fazemos isto, mas estamos a fazer porque hoje, não consigo ouvir, hoje ou este fim de semana estamos numa missão. A missão inclui que eu tenho que organizar a minha vida e ficar inteira e completa e radiante em todos os aspectos da minha vida. Não vai ser fácil, mas também é uma missão de tentarmos fazer um pouco ketchup, ketchup, ao meu desafio de Goodreads. Estou mesmo surda. Ah, ah. Não sei se já repararam, mas estou um pouco constipada. Esta constipação está a dar cá de mim, depois de fim de semana. Eu só vou dormir e ler e arranjar a minha vida. Isso inclui dar um jeito ao quarto e cozinhar. That's it. Basic things. Os patamares não estão muito elevados. Eu esta semana comecei um trabalho novo, é verdade? Sim senhor. Agora, a Filipa já não é uma livreira. Mas não deixei os livros, não, não senhor. Era impossível uma pessoa sair do mundo dos livros. Eu comecei esta semana a trabalhar para a CIA, Creative Artist Agency. Esta empresa só genórmica e está, neste precisamente, a criar o apartamento de crianças onde eu estou agora a trabalhar. Então eu comecei como Children's Translation Rights Assistant. O que é que isto significa? Pergunto a vocês. Significa que eu vou estar a ajudar, a assistir a main agent deste departamento, a vender os livros que a agência adquiriu para o estrangeiro. Portanto, posso ir vender para Portugal. Estou super encismada, até porque vocês estão a trabalhar com o que eu mais gosto. São livros de crianças. Young Adult and Children's Books. O catálogo da primavera é super encismante. Eu estou agora a ler um destes livros que também vai fazer aqui parte do vlog, entre outras coisas. E está a ser... Obviamente estou no início e há muito, 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 muito a aprender. Mas é um trabalho de escritório. Nunca tinha sido um trabalho de escritório antes. Mas estou encismada pela possibilidade de que vou ter mais energia. Penso eu. Pronto, uma pessoa vai estar sentada o dia todo e depois se não estiver constipada, ia morrer para a vida. Conseguirá fazer outras coisas na vida, que era o que o outro sonho já não me estava a permitir lá muito bem. Estou super impressionada. Primeiras impressões são fantásticas. A equipa é absolutamente amorosa. Toda a gente super, super, super welcoming and kind. Portanto, foi uma introdução muito chilled, muito afável. E eu não tinha expectativas nenhumas e estou a gostar muito da empresa, dos escritórios e das coisas que eles nos dão de graça, que eu nunca tive isso na vida antes, não é? Meu computador da empresa, não sei se a Nossa Senhora nunca tinha tido um Mac na vida. Ainda estou a aprender a trabalhar com isto, sinceramente. Comprei esta mala toda gira, XPTO, para ir lá para o office, porque agora sou uma pessoa fancy. Eu penso que sou. Metendo essa atualização de lado, vamos falar sobre livros. O que é que vamos estar a ler durante este fim de semana? Primeiro de tudo, vou estar a ler o livro que estou a ler para o trabalho. Como quem diz, porque isto é um prazer ler livros para o trabalho. Eu estou completamente a amar este livro. Estou histérica, vou a 50% agora mesmo. Garden of the Cursed. Eu nunca tinha ouvido falar desta altura. Aliás, vamos googlar esta pessoa agora, porque esta pessoa tem outros livros e a Filipa não sabe. Portanto, é Katie Rose Poole. Nós vamos ver que livros são estes, porque se forem tão bons como o que eu estou a ler agora, Nossa Senhora! Este livro é a ler fantasia, Young Adult. É interessante que no catálogo diz que é 12+. Não há nada que ponha diretamente na faixa adulta ou na faixa 12. É simplesmente, eu acho que quem lê interpreta muito. A pressão principal é ter mais ou menos a idade do leitor. Ou pelo menos essa é a minha interpretation. O que é muito positivo, porque não é? Porque permite ser aproveitado por todo o leque de possibilidades de idades. O aspecto de fantasia e magia é bastante soft, em certo sentido, e super captivante. Mas a verdadeira joia deste livro é a relação entre as personagens principais, que vai de amigos, ou melhores amigos, a ex-amigos, a fake dating. É fascinante. Estou a gostar imenso do banter, é só excelente. O mundo é diferente e intrigante. E super refrescante. Estou super impressionada. Porque lá está, eu não tinha expectativas nenhumas. Ok, vou por aqui de lado. Então, esta autora tem uma trilogia. There Will Come A Darkness, é o primeiro título, depois temos As The Shadow Rises, Into The Dying Light, é o terceiro. Eu nunca ouvi falar destes livros. Never ever. E então, gostei de ler o Garden of the Curse. Eu não esqueço se isto é a capa final ou não, eu espero que não. Vamos tentar terminar, então, Garden of the Curse, que eu vou agora a 50%. Acabei de atingir a 50% da cabine de casa. E isto acabou no capítulo que eu nem sei. A coisa fantástica também em relação a este livro é que todos os capítulos acabam do modo que não dá para parar. Estão a ver? E aquele pontinho no i, aquela informaçãozita extra que depois a gente fica, Ora, bolas, e agora o quê? Agora o que é que vem? Tenho que ler. Vamos sem dúvida acabar este livro este fim de semana. O nosso primeiro gol este fim de semana é tentar dar aqui um boost ao meu Reading Challenge no Goodreads. Então eu li 16 livros dos 125 que eu tenho que ler para completar o meu Challenge. Leio 3 livros por semana se quiseres completar o teu Reading Challenge. Tá, esta já a seguir. Está muito mal, gente. Obviamente não estamos a ler três livros por semana. Vai uns meses, li um mil livro por mês. Dois tanto. Não termino um livro há uns dias. Então cá estamos. É. Para tentar fazer esse catch-up. Vou tentar ler durante o fim de semana. Spy Family. A minha ideia inicial quando puse um número tão elevado no Goodreads era mesmo para me forçar a ler o mangá que eu tenho cá em casa. Spy Family, eu comecei no outro dia a título de curiosidade e fiquei completamente obcecada. Sabem quando há uma coisa que tem super hype na internet e vocês pensam, ok, vou ler um dia. Um dia. Então eu comprei isto tudo e pensei, vou ler um dia até que no outro dia pensei, vou só experimentar o primeiro. Isto é tão bom. Isto é tão bom como dizem. Então eu já li os três primeiros e agora neste lindo fim de semana que nós temos pela frente eu quero ler os que me faltam, que são estes. Spy Family segue a história, desculpa, é erranhosa, segue a história de um spy. Fala, não me diga. Que para cumprir uma missão tem que criar uma família falsa. O que ele não sabe é que a mulher falsa que ele arranjou é secretamente uma assassina e a filha, é uma telepata. Agora metam esta sopa toda junta e é absolutamente hilarious and tender and fun. É tão bom esta mistela. Estou muito fã e cannot wait to keep going. Se eu por algum milagre ler isto tudo e não estiver cansada de ler, o que não sei se vai acontecer, quero começar e ler o máximo que eu conseguir do novo livro do Brandon Sandow. Pois é. Dia 1 de Abril saiu o novo que está aqui e agora não sei assim muito bem o título. Não sei o que é Wizard for Grass, blá blá, não sei. Sai o dia 1. A minha vida tem sido só zigzags estas últimas semanas e eu ainda nem sequer tinha feito o download do audiobook ou do e-book até ontem à noite. Por isso quero imenso ver se chego a esta beleza do livro e a mais uma história do Sanderson que eu espero que seja extraordinário porque o Tress of the Emerald Sea foi fascinante. Eu amei que o livro de morte que o dia aconteceu em Janeiro está a sair para o mundo em geral. Se quiserem ler Tress já podem comprar em todas as boas livrarias e eu preciso de ler o segundo. Por isso eu espero que vocês estejam bem nesse lado e que gostem deste vlog e de me acompanhar a tentar ler este fim de semana. Ai por cima se eu outra vez corro eu vou ler até já. Oi. Foca em mim. Não vai focar em mim. Sou linda mas não tão linda como a luz lá atrás. Foca em mim. Já foca em mim. Primeira plague deste vlog. Pfff. Linha imenso. É quase uma da manhã. Estou destruída. Mas vou 86%. Portanto avancei de 50 para 86. Isto continua a desfocar. How dare I? Sou eu. Mãe bonita. Foca em mim. Como eu estava a dizer. Isto está só excelente. Só a durares. Vou desistir. Vou pôr mais luz nisto. Está a luz. A luz iluminada do copo. E ainda há para ver. Já foca. Enfim. Está fantástico. Super, super compulsivo. É uma daquelas leituras que não dá para parar. Uma pessoa quer saber o que vem a seguir e o que vem a seguir e o que vem a seguir. Eu não sou muito boa a decifrar os plots. Nunca estou muito a pensar e a tentar resolver. Tipo estou a ler e a pensar. Quem será esta pessoa? O que será este mistério? Mas não estou ativamente a tentar desvendar. Às vezes quando aparecem novas peças do puzzle fico. Oh meu Deus será isto? Mas nunca estou tipo ativamente à procura de respostas. E isso é agradável porque acabo por ficar surpreendida com as reviravoltas dos livros. E este livro tem sido acreditável nesse sentido. Porque eu, lá está, estava sem ideia alguma para onde é que este livro nos ia levar. Estou super curiosa para ver como é que vai acabar. Em relação a certas reviravoltas do romance. Nada que me tenha surpreendido. Mas é um daqueles livros que nós estamos à espera que certas confrontações aconteçam. E quando elas acontecem uma pessoa está ali com uma pipoca só a assistir. Cheia de glee. Adorei. Gosto imenso da persona principal. Tipo super destemida e mete-se em coisas super perigosas. A linha de trabalho dela. Tudo o que ela faz na vida é perigoso. É uma da manhã. Será que lê mais um capítulo? Eu tenho estado aqui a dizer a mim mesma. É só mais um capítulo. Vai dormir. É só mais um capítulo. Vai dormir. E entretanto, mal logo já estamos no fim do livro. Vou-me despedir por hoje. Até amanhã de manhã. Para mais leitura e mais updates. Ok, bom dia. Já o dia a seguir eu estou a morrer para a vida. Enfim. Eu ontem acabei a buscar a ler até as duas da manhã. Não estava a conseguir parar. Está baseado. Fantástico. E só parei quando os meus olhos já não davam ao mesmo mais. Já estava tipo a cair. E agora retornei ao livro. Está mal. Está muito mal. Estava a ler o próximo capítulo. E dei agora o turn for the next chapter. E foi o fim. Eu acho que tipo o meu queixo caiu. Mesmo. Como assim? Eu não acredito que o livro acabou assim. Que tease. Que tease. Ai socorro. Que dano. Eu não acredito que acabei o livro. Ainda falta o seu knowledgement. Não é? É sim. Foi só fantástico. Eu adorei este livro. A escrita é fantástica. Este mundo foi super interessante. As personagens super diversas de seguir. Estou ansiosíssima para o próximo. Quando é que isso sai? Será que já tenho o manuscrito? Não sei. Vou ter que ver. É agora meio dia. E terminamos o primeiro livro deste fim da semana. Ai eu estou mesmo doente gente. Ai socorro. Enfim. Eu agora estou à espera do carteiro. E não posso distrair. Porque ele ontem passou cá e não deixou nada. Levou. Então tenho que abrir a porta. Enquanto espero vou começar a ler o meu mangá. Sounds good. Estou mesmo a falecer. Até já. Tchau. 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 é para todo lado, mas tenho desismada para começar a ler. Só tenho a fechar Word, portanto acho que vou estar lá no computador, o que não é ideal. Amanhã começa a London Book Fair, é a minha primeira Book Fair. I'm so excited. É aí que eu estou agora. Vou então terminar este vlog por aqui. Eu não sei o que é que está aí em termos de conteúdo, mas acho que vou postar na mesma só para vocês saberem onde é que eu estou na vida. Olá. Isto vai ser a continuação de um vlog ou o início de um novo vlog? Um vlog de fim de semana, parte 2. Uma pessoa tentou vlogar na vida e eu senti que não gravei nada e sinto que preciso da motivação, ou preciso tentar, porque eu não tenho vontade para nada, então tenho que me forçar a fazer coisas para ver se ganho vontade de alguma coisa. E a verdade verdadeira é que estou a gostar muito do meu novo emprego. Tem uns perks muito fantásticos que eu nunca tive na minha vida. Hoje também aprendi que a empresa oferece horários de verão, ou seja, a partir do fim de maio até setembro, às sextas-feiras saímos à uma da tarde. Eu não sei se isto é normal para vocês ou para as pessoas que têm trabalhos normais, mas eu nunca tive isto na minha vida e eu estou tipo encantada. Para além de que posso trabalhar de casa às sextas e às segundas. What? Adoro! Enfim, vamos falar de livros porque a situação é muito crítica. O Goodreads diz-me que se eu ler três livros por semana, ou se eu alcançar o meu objetivo do ano. Eu tenho 19 livros lidos de 125. Eu estou. 20 livros behind schedule. Este vlog não vai ser tanto catching up to that. Portanto, se isto foi a continuação que vocês estavam a ver ainda agora, vamos desistir um bocado disso e vai só mesmo ser o que eu estou a ler, o que é que eu estou a achar, o que é que eu estou a viver na vida. O que é que estamos a ler então? Eu, efetivamente, comecei e continuei All My Rage da Sabata Here. Estou absolutamente a adorar os livros. Vou aqui agora 64%, portanto, o objetivo é terminar este fim de semana. Ai, nem vamos falar que este fim de semana é bem holiday na segunda-feira, nem trabalho. Eu nem mereço isto. Estou tão excited. Como eu estava a dizer, os livros extraordinários. Não passa-se assim nesta small town, estão a seguir dois adolescentes e as dificuldades na vida deles. É muito triste, mas está tão bem escrito e agarra mesmo ali o coração. Isto é coming away stories, é sobre grief, é sobre chegar àquela etapa da vida em que uma pessoa está a fazer a aplicação para ir para a faculdade, ou nem sequer tem muito bem essa opção porque the world sometimes comes crashing down and you have to do with shit. É super poderoso em muitos sentidos e eu estou curiosa para ver como é que isto vai terminar, se vai partir o coração ou não. O objetivo ao longo deste fim de semana prolongada é sendo ir a terminar este livro. Eu estou a ler outras coisas, como são outras coisas que ainda não dei continuidade. Eu nem esqueci onde é que elas estão. Algúros e depois mostro-os. Ainda estou naquela ideia se não devia era continuar a ler mangá e picture books para chegar ali a uma goal, mas no fundo eu já tentei isso e não resultou. Ao longo da semana muitas coisas têm acontecido. Posso confirmar que Spy Family tem de facto um anime que eu já comecei a ver. Agora vi o primeiro episódio isto só. Sim, penso que sim. Porque eu não quero ficar entusiasmada com aquilo porque eu quero mesmo efetivamente ler porque eu já sei que se começar a ver depois vejo tudo e já não leio o resto e não é isso que eu quero na minha vida. Também vi de rajada um drama chinês. Foi a minha primeira vez a ver um drama chinês e quando eu vi de rajada foi tipo 35, 36 episódios que aquilo tem em tipo dois dias ou três. Está tudo bem comigo, eu sei. Sempre fui muito fã de dramas coreanos e de facto este drama chinês que eu vi não tem nada a ver com dramas coreanos que eu vejo. Há muitas cenas típicas de drama coreano que não se aplicaram a este, mas este também tem tantas outras vertentes que eu nunca vi representados em dramas coreanos. O motivo porque eu cliquei neste drama. Talvez quando entro no Netflix e vos dava tipo uma preview foi ver aqueles outfits e aqueles efeitos especiais e eu fiquei, hum, o que é isto? E vi o primeiro episódio e quando eu por mim estava no último. Coz assim. Foi super viciante. It's all about the romance. Mas tem visuals bem fiches. The fighting seems a um bocado lame. Mas no one really cares. Todos estamos lá pelo romance e o título é mesmo Love Between Demon and Fairy or Love Between Fairy and Demon. Não sei. Isso aconteceu. Agora estou bastante inclinada a explorar mais deste mundo de dramas chineses. Mas ao mesmo tempo não me querem desesmar porque uma pessoa precisa de ler. Não tenho tempo. Que se calhar agora eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Enfim. O clipe já vai longo. Portanto eu vou me despedir por agora e vou fazer cenas da vida e até já. Oh e olá. Olá. Esperem. Então. Updates da vida. Como sempre uma pessoa está a fazer vlogs mas o que está a acontecer? Absolutamente nada. Pronto. Eu acabei de chegar à casa de fazer algumas errands da vida. Se vocês querem mostrar este sapatão sexy. Eu comprei. Poucasamente da bagnet. Estou histérica. Vou conseguir sobreviver naqueles saltos. Esta já é outra questão. Leitura. Eu ontem à noite li o volume 6 de My Family. Continuo a adorar sempre aquele cozy feeling de voltar a encontrar estas personagens e saber o que é que está a acontecer com elas. De facto nem sequer se passou assim tanto neste volume. Mas houve aqui situações engraçadas que eu adorei presenciar. Portanto eu estou completamente rendida nesta série. 100%. I'm all in. Quero-te ver se hoje talvez leia o sétimo. Não sei bem. A verdade é que eu ainda não terminei All My Rage. E tipo... Como assim flipa? Estou tipo agora a 80%. Ou seja, lipei uns 15% desde que vim aqui falar com vocês o que é bom mas não é suficiente. Estava a gostar bastante do livro e ainda estou a gostar bastante do livro mas meio que desconectei um bocado com a história porque parei de ler durante algum tempo e acho que isso foi o meu maior erro. Então já estou naquela de... Quero acabar para acabar e não quero acabar porque estou mesmerized com o livro. O que é um sentimento muito triste. Portanto comecei outro porque that's my life. Comecei a End Lives of Puppets do TJ Klune. Tinha lido o prólogo que amei completamente. E realmente este senhor é algo extraordinário. Eu descobri que o TJ Klune vem cá. E eu assim como assim não sabia que ele vinha cá e como assim nem sequer a um evento na Waterstones eu fiquei chocada. Há um evento noutra livraria aqui em Londres que já está esgotada. E eu já estava a chorar. Não acredito que não vou conhecer o TJ Klune. Depois percebi que ele ia à Comic Con e acabei por marcar um bilhete da Comic Con. Tudo só para podermos conhecer o autor que escreveu The House in the Surrealm Sea e que escreveu Under the Whispering Door que eu li este ano e que amei completamente. Minha esperança é que vai ficar totalmente rendida a este. Igualmente. Também recebi a edição especial. O livro em si já saiu. Tenho a edição da Waterstones que é só linda. Este livro é só lindo. E até já está assinado, não está? Sim. Está bem assinado. Mas a pessoa quer é conhecer a pessoa, não é? Portanto, não posso queixar que tem esta edição linda em cima e estou assim a ler o arco que é mais fácil levar de um lado para o outro. Então sim, tenho estado a ler. Estou na página 90. Este livro está a ser interessante. Eu não estava nada à espera do que é que a história ia falar. Não sabia... não sabia nada basicamente. E a coisa que eu tinha ouvido falar é que era, de certo modo, não um retelling, mas tinha elementos do Pinóquio. Que de facto já foram um pouco mencionados aqui até à página 90 onde eu estou. É um mundo super interessante. Um setting sempre mágico e fantástico. Temos esta casa na floresta e estas construções em cima das árvores. Muito mágico. O TJ Klum entrega sempre esta pitada de perlimpingping. Ainda não estou 100% ainda, mas estou completamente a adorar as personagens. Temos então a nossa página principal, que é um robô. E que no início do livro e no prólogo lhe entrega esta criança. E as pessoas que entregam esta criança, alguma coisa está a acontecer. Elas estão a fugir. Elas estão a esconder-se de alguém. E entregam a criança este robô que parece um humano, mas não é. Por favor, fica com ele. E vão à vida deles e nunca mais ninguém os vê. Então o miúdo cresce com este robô, que para todos os efeitos é o pai dele. E o Victor, a nossa personagem principal, anda daquele creche. Vai tomar certos hobbies. Um deles é construir e criar coisas. Mas lembrar um pouco aquele filme do Will Smith com esta vertente toda de robôs. E ao mesmo tempo, assim, outro filmezinho da Pixar. Porque livros de T.J. Kune são, claramente, filmes da Pixar. Todos eles deviam ter uma adaptação pela Pixar. Já temos dois robôs que o Victor arranjou e que agora têm em vida. E que são hilariantes. Hilariantes. Uma desta robô que costumava ser uma nurse. É um bocado marada da cabeça e quer sempre matar pessoas. E o outro é um robô que o objetivo do robô é limpar. E sempre a limpar. Mas o robô é um bocado neurótico e está tipo sempre... Aaaaaaah! A história realmente começa agora, onde eu estou. Quando este trio improvável, o Victor e os dois robôs, vão a este scrap. Encontram um robô descartado. Que está a chegar ao fim de vida. Que eles acabam por-se resgatar. E talvez reconstruir. Mas com um bocado de medo. Porque houve ali uma pitada de agressividade. E agora não sabemos o que é isto. Estou intrigada para ver para onde é que a história nos vai levar. Também gosto desta inocência. Que a vida do Victor com os robôs e com o pai tem. Muito inocente. Porque eles vivem mesmo neste casulo. Nesta floresta. Completamente fora e longe do mundo exterior. Nós, enquanto leitores, não fazemos a menor ideia do que é que se passa fora da floresta. Nunca se viu mais ninguém. Humanos ou outra coisa na vida. Então é este isolamento total. Muitas questões. Uma pessoa quer saber... What the hell happened to humanity? Entre continuar deste. Learn to my family. Terminar all my raids. Acho que tenho a minha mão cheia até o fim do dia. Porque a minha já é dia de voltar ao trabalho. Uau. Realmente. Revelação. Não estou exaustas. Estou cheia de sono. Muito diferente. Mesmo muito diferente. Realmente este novo trabalho está-me a fazer bem. Acabaste que a casa estou cheia de sono. Preciso de dormir. Mas vim do evento. Com a Kat Dunn e a Samantha Shannon. Por Filipa. Este gótico, sáfico, fairy tale-esque livro que acabou de sair e estou super, super entusiasmada para ler. Tem blurbs fantásticos de autores gigantes. Um deles tem da Samantha Shannon. Estou entusiasmadíssima para ler. Fora isso, ontem acabei por não terminar All My Rage. Ou sequer ler My Spy Family. No entanto, avancei imenso em The Lives of Poppets. Eu vou aqui. Tipo, eu li basicamente isto de ontem. Página 162. Este livro... O plot está simplesmente a explodir. Tornou-se bem triste assim de repente. Caiu-me uma lágrima. Not gonna lie. E só quero não ter que ir trabalhar. Não ter que sair de casa. E ficar a ler infinitamente. Vou dormir agora. Talvez vou tentar ler que nem seja uma página. Capítulo 12. É. Tem blurbs. Ok, não. Eu acho que vou mesmo dormir. Mas amanhã o objetivo é ler pelo menos um capítulo. Que é para acabar esta segunda parte. Ou esta primeira parte. E depois entramos na segunda parte. A journey. Estou intrigadíssima. A história teve aqui um twist. Eu meio que estava à espera de certa parte do que aconteceu. Mas não de toda a parte do que aconteceu. E eu já estou completamente enlavo com estas personagens. O que me deixa um bocado preocupada para o futuro. Porque... Não sei se isto vai correr muito bem. E aí. E aí. E aí. E aí. Do cinema. Fui ver a pequena sereia. Ok. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Agora não é? Mas antes de irmos tenho duas coisas. Primeiro o unboxing. E depois. Vou-vos dar aqui um ligeiro rundown de como é que as coisas estão neste preciso momento. Que já passaram alguns meses desde o último clipe. Como é que estão em relação ao Goodreads, não é? Vamos começar com o unboxing. Porque temos aqui esta costa da Fairyloot. Que eu não faço patavinha do que é que seja. E temos uma da Waterstones. Que... Que eu devo ter visto o e-mail que isto estava a chegar. Mas esqueci-me qual é o livro. Acho que já sei. Ok. Não estava à espera deste formato. Wow. Ai que fixe. Look at that. Este é o The Skull. De John Klassen. Eu suponho que isto vai ser fantástico debaixo do jacket. Ok. É minimalista fantástico. Gosto da spine também. Da espinha. Da lambada. Eu nem li assim. Não preciso disto. É só porque eu adoro imenso este ilustrador. Para além que estas vibes creepy são fantásticas. Como vocês veem. Pouco texto. Muito desenho. E meio gótico. Vieram ler já isto imediatamente. Acho que é o que eu vou fazer. Para adicionar a Goodreads. Vamos ver o que é que foi da Fairyloot. Deve ter sido algo que eu comprei há meses e meses atrás. Porque eu já me mostrou. Subscrito à Fairyloot. Ah. Já sai. Ah. Já nem sequer sabia que isto vinha. Sai demônio. Yahaw. É o terceiro volume de Heartstopper. A edição exclusiva da Fairyloot. Que eu já tinha, não é? Mas... Ai tão lindo. As edições que eles tinham enviado tinham erro de impressão. Então eles disseram que iam fazer outro run e enviar outra vez. Bem assinada outra vez pela nossa querida Alice. Estou muito, muito entusiasmada. Season 2 está quase, quase a sair. Agora sim, vamos aqui a um resumo muito rápido do que é que tem acontecido em termos de leituras desde que eu comecei a gravar este vídeo. Mas especificamente desde que eu parei de continuar a gravar este vídeo. O que é que eu estava a ler? Nem sequer me lembro. Mas eu sei que estava a ler All My Rage. E eu terminei este livro. Simplesmente fantástico. Eu sei que estava a ler Spy Family. Eu já li todos os volumes e estou up to date. Acho que o último é o volume 9. O que é que eu li mais depois disso? Li Xangai Immortal de AY Chao. Que é tão, tão divertido e adorei. Passa-se nos anos 20 em Xangai, a idade do jazz. Passa-se numa versão de Xangai que se resfere como sendo o inferno. Onde existem todos os géneros de seres mitológicos que podemos associar à mitologia chinesa. Super, super divertido. Adorei o casal principal. Li This is why they hate us de Aaron Aceves. Isto é uma leitura contemporânea de LGBTQIA+. Não foi bem o que eu estava à espera. É muito, muito, muito steamy. É basicamente sobre este personagem principal bissexual. Um jovem que está tipo a explorar literalmente a sua sexualidade. Ele nunca teve relações com rapazes e está muito intrigado e muito virado para aí. É toda essa exploração muito, muito física de desejo sexual. A escrita é fantástica. Aborta temas assim mais pesados de saúde mental, pensamentos suicidas. Eu gostei imenso da leitura, mas de facto não era nada do que eu estava à espera que fosse ser. Outro livro que eu também li em meio, The Adventures of Amina al-Sarafi. Oh meu Deus! É o primeiro livro que eu li da Shana Chakrabowski. Esta é a autora que escreveu aquela trilogia que começa com City of Brass. Que eu tenho aqui. Eu adorei este livro. Este livro é muito único no sentido que seguimos uma personagem principal. Uma mulher de 40 anos, uma ex-pirata que meio que é forçada ou dada a oportunidade de voltar ao mar alto. Começa assim com um feeling histórico e aventureiro, mas dá uma grande volta para uma fantasia bastante mágica, épica e cheia de coisas intrigantes. Eu amei este livro. Estou ansiosíssima para ler a sequela. Outro que foi uma surpresa do caralças deste livro. Um dos melhores livros que eu já alguma vez li no vídeo. Eu fiquei tão surpreendida com o quão eu gostei deste livro. How High We Go in the Dark, de Sekouanaga Matsu. Este livro é um livro sobre uma pandemia. Esta história é contada em formato de short stories. E eu não sou uma pessoa que gostar de short stories, mas o que torna este livro tão único é que todas as histórias estão conectadas. Sim, elas passam-se ao longo de vários sítios, ao longo de vários anos, muitos anos até, dividem estas narrativas. Mas há, sem dúvida, sempre uma linha contora. E eu cheguei ao fim e eu quero começar doer em si, porque eu preciso saber todos os pontos e como é que eles conectam. Mas pronto, como eu estava a dizer, é um livro sobre uma pandemia. É sobre este vírus que está enterrado no gelo, mas obviamente com o aquecimento global. Estas coisas que estiveram tanto tempo enterradas no solo estão a vir ao de cima. E temos este grupo de cientistas a tirar amostras para tentar ver o que é que é. E possivelmente prevenir a encontrar já curas e soluções para o caso daquilo alguma vez começar a espalhar para o nosso planeta uma vez mais. As coisas não correm muito bem ver espalha é... É uma exploração tão intensa do que é ser humano. E como nós, como sociedade e raça humana, somos capazes de cá ficar, de continuar a lutar, mesmo quando chegamos aos lugares mais escuros que podemos encontrar. Lido imenso com perda, obviamente. Toda a gente perdeu alguém neste mundo. Foi sendo, em dúvida, um dos factos que me deixou completamente fascinada aqui a ler diversas coisas horríveis a acontecer. E tentar saber como é que as pessoas iam lidar ou não lidar. Ao finalmente aceitar que não há nada que podiam fazer porque apanharam o vírus e vão morrer. Ou não há nada que podiam fazer porque os filhos apanharam o vírus e vão morrer. Não é muito uma questão de, será que morre? Não. Morre é mais quando e como. Como é que se lida com a morte quando ela está presente assim. Portanto, bem, está a ficar aqui uma horrível, carácter. Vamos avançar, mas eu amei esse livro. Portanto, é tão fantástico. Depois deste livro, para aliviar um bocadinho assim o Palo Alto, li o The Frugal Wizard's Handbook for... O título é tão grande, The Frugal Wizard's Handbook for Surviving Medieval England de Brandon Sanderson. Este é o segundo projeto secreto que não tem nada a ver com o primeiro e não tem nada a ver com nada que o Sanderson alguma vez escreveu. O livro entretém, mas não foi a minha chave na texá. Dá-se aqui um passo atrás da narrativa fantasiosa que eu tanto adoro. Há, assim, temas assim mais modernos e tecnologias e coisas avançadas que eu não gosto muito de ver a conectar com mundos mágicos. Tem os seus perks e coisas engraçadas de se ler e interessantes de explorar, mas não foi, sem dúvida, o meu favorito. Acho que a coisa mais fantástica deste livro são, sem dúvida, as ilustrações. Sério, isto tem coisas aqui pelo meio que nem sequer vos consigo explicar. Eu acho que há ilustrações em 90% destas páginas. Se não na página inteira existem, assim, pequenos doodles ao longo das margens. Depois disso, embarquei numa jornada que ainda estou a percorrer essa jornada e que estou a adorar. Reli o volume 1 de Toilet Bound, Hannah Cockburn, que eu tinha lido há uns meses atrás, ou um ano atrás, realmente. E nunca tinha continuado o mangá e pensei, bem, está na altura certa, uma pessoa precisa dar aqueles pontinhos para o Goodreads. De facto, quero imenso ler mais mangá do que eu costumo ler. Então eu reli o primeiro. Gostei muito mais do volume 1 nesta releitura do que tinha gostado inicialmente. E já vou para o volume 7, que é esta capa-fecha. Esta história tem um humor muito fofo e engraçado. As ilustrações são completamente deslumbrantes. Espera, espera. Não, não, não. Não vou nada neste. Já acabei o 7, agora estava aqui a folhar. Vou é para o 8. Divirto-me imenso aqui a olhar para estas ilustrações que eu gosto, mesmo do estilo desta arte. Muito fofa e muito impactante ao longo da narrativa. A história também dá assim umas viradas mais obscuras aqui e ali. O que é totally up my lane. Tem aquele tingezinho de horror sobrenatural, creepy, every now and then. O que para mim é perfeito. Este manga passa-se numa escola. Esta escola tem os 7 mistérios. Que são fantasmas que assombram certas zonas da escola. No início desta história, a nossa personagem principal faz um summoning ritual para pedir um favor a um destes fantasmas. O Hanaka-kun of the toilet. Toilet-bound Hanaka-kun. E as coisas partem daí. Muito mayhem. Muita aventura. Muita fofura. E às vezes coisinhas mais sérias. Mas, precisamente, estou a ler um livro para o trabalho. Chama-se Free Radicals. Oh! Estou a durar. Estou a ser tão bom. Todos os livros que eu li agora para o trabalho têm sido surpreendentemente bons porque eu estou sempre naquela de... Ai, isso fora embosta. Mas não. Até agora tem tudo de bastante qualidade. Livro contemporâneo. O professor de futebol tem raízes afegais. E é uma exploração muito do que é ter esse background, essa heritage. Quando o mundo inteiro julga imenso o Afeganistão por causa dos talibais. Isso é uma leitura viciante. E eu vou para aí a 70% e quero ver se vou acabar agora depois de gravar este vídeo. Com este vídeo só me falta dizer quantos livros é que li até agora. Portanto, neste precisamente eu li 44 livros de 125. Vou a 35%. O Goodreads diz-me se eu ler 3 livros por semana. A partir de agora vou conseguir completar o meu desafio. Será que isso vai acontecer? Será que não vai acontecer? Não sei, não interessa. O que conta é o progresso que eu fiz desde o momento que comecei a gravar este livro. Até agora onde estamos agora. Estou bastante pleased with myself. Not gonna lie. Espero que vocês tenham gostado de ver este vídeo. Até para conhecer assim um bocadinho das coisas que a Filipa anda a ler. e que levem aqui alguma recomendação de leitura. Eu vejo-vos no próximo vídeo. Seja lá quando isso for. Até lá. Boas leituras. E fiquem bem. Bye.